O que é isso? 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 O 2275-8407 Tem um e-mail também Com certeza, vamos lá, todos Aparecer tudo na telinha DebragaPaula ArrobaHotmail.com Isso aí, essa é a Paula Braga Para fazer da Clara agora na abertura do nosso encontro da tarde de hoje Hoje eu vou fazer o Canto das Três Raças É um clássico da Clara É um clássico e é uma música que resume assim Toda a obra dela, tudo o que ela pensava Tá aí, com vocês, Paula Braga Vamos relembrar Clara Nunes Só se for agora Ninguém ouviu Um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste Sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá Cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incompetentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh, 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 oh Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um soluçador Ninguém ouviu um soluçador Sobrando no Brasil Um lamento triste sempre voou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e me latiuou Negro e doou Um canto de rebota pelos aras No quilombo dos comares onde se refugiou Fora a luta dos incompetentes Pela guerra das correntes Nada adiantou E de guerra e empate fazem guerra Todo o povo dessa terra Quando o povo dessa terra Não dá-me-o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E é como a noite e o dia É ensurdecedor Ah, mas que agonia O trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um soluçador Oh, 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 oh E vamos aplaudir a Paula Braga, tá aí, belíssima interpretação, né? É uma grande artista, sem dúvida nenhuma. A Paula faz um trabalho belíssimo. E aí, Emílio, você que conviveu tanto com a Clara durante todos aqueles anos maravilhosos, você acha do trabalho da Paula, hein? Perfeito, já conhecia. Já? Já conhecia o trabalho dela, há muito tempo, já. Ao vê-la aqui, assim, me deu uma saudade muito grande da minha amiga, né? Verdade. Pessoa maravilhosa, eu tive a felicidade de conviver durante muito tempo. Muitos anos, né? Muitos anos, muitos anos, assim, de frequentar a casa e tudo, enfim. A Clara deixou um vazio na música brasileira que jamais será preenchido, né? Sem dúvida alguma. Salve, Emílio da Guerreira. Salve, Clara Nunes. Salve, nação brasileira. Olha a Portela na área. Eu nunca vi coisa mais bela, quando ela pisa a passarela e vai entrando na avenida. Parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida que vai se arrastando e o povo na rua cantando, é feito uma reza, um ritual, é a prosseção do samba, abençoando a festa do divino carnaval. Portela, é a deusa do samba, o passado revela, e tem a velha guarda como sentinela, e é por isso que eu ouço essa voz que me chama. Portela, sobre a tua bandeira, esse divino manto, tua águia altaneira, espírito santo, no templo do samba. As pastoras e os pastores, vem chegando da cidade da favela, para defender as tuas cores, como fiéis da santa missa da capela. Salve o samba, salve a santa, salve ela, salve o manto azul e branco da Portela, desfilando triunfão sobre o altar do carnaval. E assim amigos, estamos chegando ao final de mais um Samba de Primeira. Obrigado João Pedro e Figueira, Cíntia Falabella, Emílio Santiago, Rosildo Tenta Samba, daí a nossa rainha da Portela de Cleia, ao Jorge Freitas Carnavalesco e a você papai do Brasil, um abraço muito feliz pelo dia de hoje. Domingo que vem a gente volta com mais um Samba de Primeira, aqui diretamente do Barril Barro e Tumil. Saudosa Clara, fique sempre com Deus. É a força da música popular brasileira, homenagem de hoje com a nossa Paula. Está aí um grande transformista, atriz transformista, homenageando a nossa querida Clara Nunes.